Eu vou fazer uma apresentação resumida sobre o desenvolvimento de um projeto de pesquisa titulado Toxinologia de Venenos Animais, Proteína de Venenos Serpentes com Potencial Terapêutico na Hemostase e Trombose. É um projeto vinculado a uma bolsa de incentivo à pesquisa financiado pela FAPMIG. Um assunto que eu quero salientar é que os laboratórios do Serviço de Bioquímica de Venenos Animais da FUNEI têm amplia tradição e experiência no estudo de venenos e antivenenos de serpentes, com ênfase nos últimos 25 anos para trás, no que diz respeito a hemostasis e interação celular. Dentro do complexo de proteínas e princípios activos dos venenos, muitos destes são dirigidos a afetar ou interrumpir alvos fisiológicos estratégicos, sobretudo relacionados com o sistema hemostático e a vasculatura. Debido a estes e outros aspectos, as serpentes e os venenos de serpentes derivados de venenos de serpentes são os que têm recebido maior interesse devido à importância médica. Além dos efeitos locais que a maioria de nós sabemos que producen uns accidentes ofídicos, como hemorragia, edema, inflamação, etc. Os efeitos sistêmicos também são desvastadores, poderíamos dizer. E os alvos preferidos dos venenos de perídeos dentro de isto, os bótropos, são fibrinogénios e plaquetas. Aqui, e com base nisto, algumas metaloproteases, que são compostas de venenos de serpentes, de classe 1, metaloproteases pequenas, diríamos, de 23 KDA, são as que têm recebido maior interesse como potenciais agentes trombolíticos. Esta é uma figura que nos permite ilustrar a composição do veneno, famílias de proteínas de três bótropos, Atrox, Barnetti e Pictos. Estes não são brasileiros, são de Perú, mas o que nos ilustra é isto. Todos os venenos, os bótropos, em geral, têm uma composição alta de metaloproteases, aqui abreviado, de classe 3, classe 1, entre outros componentes. Dentro desta classe 1, alguns destes são interessantes modelos para o desenvolvimento de agentes trombolíticos, e outros aí como antitrombóticos.